O índice de confiança no varejo de Piracicaba atingiu em abril 100,59 pontos, representando uma elevação de 6,24% se comparado com março de 2013, quando o índice registrou 94,69 pontos. O índice de confiança do varejo de Piracicaba voltou a aumentar depois de quase seis meses de queda. Essa elevação se deveu a três principais fatores, que seriam a chegada de datas comemorativas, como o Dia das Mães, o fim do pagamento dos impostos de início do ano, como IPVA e PTU, e as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo para aquecer a economia. O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB Exalc Fealc, calculado pela Exalc Júnior Economia para o mês de abril, apresentou variação negativa de 0,24% em relação a março, passando de R$ 410,99 para R$ 410,01. É a segunda queda consecutiva do indicador, fenômeno que não acontecia desde os meses de janeiro e fevereiro de 2012. A cesta básica de Piracicaba apresentou queda neste mês de abril. O principal motivo para isso foi a redução dos preços da carne bovina de primeira. Isso ocorreu porque houve uma retração na demanda e, consequentemente, um aumento na oferta. Música 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 Música